O que se destaca nos resultados da investigação é que, efetivamente, a existência de tutores é fundamental. O número de estudantes por tutor ou de formandos deve ser reduzido para que haja um conhecimento relativamente profundo acerca desses mesmo formandos e o surveio inicial é fundamental para que, efetivamente, o tutor perceba, o professor perceba que tipo de respostas poderá ter do seu tutor. Deve ser muito bem pensado este surveio para que também os formandos compreendam que, mediante as suas respostas, o apoio poderá ser mais personalizado. Há uma necessidade de sensibilizar os professores sobre o que é o MOOC, quais são as suas características e quais são as dinâmicas na frequência deste tipo de cursos. Relativamente à eficiência e eficácia do modelo de tutoria, a relação entre o investimento da tutoria e a melhoria dos resultados é demasiado elevada. O investimento é grande demais para os resultados que se obtiveram. Os formandos do grupo de teste não sabiam, a priori, quem é que iam ser os tutores e que ia haver tutores e que, de repente, quando efetivamente perceberam que ia haver tutores, não reagiram de forma mais positiva e, provavelmente, foi o que se concluiu, alguns resultados foram enviesados. Há uma necessidade de clarificar a função e disponibilidade, o tempo e o número de iterações destes tutores perante cada uma das questões e também, assim como a terminologia do que é que é um doutor, o que é que é um mediador, para que realmente os formandos percebam e compreendam o que é que cada um está a fazer ou deve fazer, quais são as suas funções. Estratégias que poderão ser eficazes para alcançar taxas mais elevadas de conclusão. Algumas já foram referidas, mas a importância de aumentar o acolhimento inicial na frequência do curso, assim como no início de cada módulo. Portanto, quando se inicia cada módulo, poderão reforçar esse acolhimento. O cronograma do término do MUC e também de cada uma das atividades que são realizadas, é difícil, nós sabemos que é difícil, mas deverá haver algum cuidado para não sobrepor momentos de maior trabalho nas escolas por parte dos professores, especialmente em finais de período, em momentos de avaliação, porque, de repente, os professores não têm tempo para fazer tudo e é natural que haja um nível de existência nessas fases. Claro que a não-acreditação dos MUCs. A não-acreditação dos MUCs também é um fator dissuasor, ou seja, num momento de maior tensão é muito fácil desistir, até porque o retorno, para além da aprendizagem, que já é muito, não existe relativamente a produção da carreira docente. Constrangimentos e oportunidades na avaliação por pares. Constrangimentos por os formandos serem avaliados e avaliarem os pares, avaliarem os pares e serem avaliados por eles. O atraso ou mesmo a falta de resposta às avaliações feitas pelos pares criam também constrangimentos e frustrações. Faço uma atividade e nunca mais obtenho um feedback, chego a um determinado ponto e acabamos por desistir. A importância de implementar soluções de meta-avaliação devido às divergências e discrepâncias na avaliação entre pares, ou seja, avaliar os processos de avaliação. É importante pensar também um pouco nesse aspecto. De que forma os tipos de feedback, a avaliação por pares e avaliação por especialistas podem ter um impacto para efetivamente melhorar as taxas de conclusão? Um acesso aos critérios de avaliação a priori e que sejam bastante claros, para que cada formando que consiga eu saiba o que é que vai ser alvo de avaliação e como vai avaliar os colegas. Isto também funcionou como um incentivo, porque as pessoas de logo à partida sabiam exatamente o que é que teriam que fazer, porque ao saberem o que iam avaliar os colegas também sabiam o que é que eles tinham que fazer para os trabalhos que iriam realizar. O feedback detalhado e orientador, de acordo com estes critérios, sendo partilhados a priori, são bastante úteis. Porque efetivamente a pessoa sabe o porquê é que teve aquela avaliação e o que é que pode fazer para melhorar nos processos seguintes. Os especialistas, também foi uma sugestão, os especialistas efetivamente contêm a função específica de avaliar, têm um tempo disponível para se dedicarem a essa tarefa. O que, no caso dos formandos que frequentam, de repente são formandos, depois são avaliadores, dedicam-se a duas funções completamente distintas e por vezes podem se perder um pouco e também o tempo não permite fazer um trabalho tão detalhado como os especialistas o fazem. De que forma se poderá promover a regulação e a sistematização da aprendizagem online? Garantir a acreditação da formação, como já disse, é essencial, porque para além do retorno na aprendizagem realmente há essa possibilidade de usufruir entre os créditos para a produção da carreira. Diminuir a intensidade e a quantidade de atividades que os formandos têm de realizar ao longo do curso, que tende a ser, já acabou? Está quase. Tende a ser temporalmente muito curto. Tanto o curso como as atividades são muito em cima umas das outras e faz com que realmente as pessoas terminem uma atividade e já estão praticamente a começar outra. A duração dos cursos deve ser mais passada no tempo, assim como as tarefas de avaliação. O modelo de tutoria precisa ter formadores com disponibilidade, com formação e, de certa forma, alguma forma de remuneração. A diminuição das respostas automáticas a questões mais técnicas, ou seja, poderia encaminhar, sugere-se que os formandos sejam encaminhados para as facas, para realmente também terem contacto também com a plataforma e com o sistema com que estão a utilizar. E isto liberta os tutores para as questões mais pedagógicas, porque muitas das questões são sempre repetitivas, são sempre iguais e, estando nas facas, é muito mais simples. A tutoria seria então canalizada para as questões pedagógicas. Quanto mais questões se centrarem na mesma problemática, foi uma das sugestões. Se há muitas questões sobre o mesmo e de muitas pessoas, se calhar, um simples live-evento de meia hora resolveu o problema e não era preciso haver tanta interação com os tutores. Para terminar, o modelo é bastante interessante para recolher informação e diferentes sensibilidades e especialidades de todos os que aqui estamos, mas, efetivamente, o tempo é muito curto. Nós tivemos praticamente uma tarde para debater, para refletir e a riqueza destes Dialogue Labs é exatamente esta, de podemos refletir, trocar opiniões e para melhorar todos estes processos. O modelo funciona bem, desde que seja adaptado ao contexto e agora foi-se embora e ao momento em que realmente estes Dialogue Labs são realizados.